Arte da renúncia. Algo a ser aprendido para nossa alegria. No versículo 34 de Marcos 8, encontramos estas palavras de Jesus. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia a um conceito que não é visto com bons olhos, principalmente em nossos dias, pois implica em abrir mão de algo que desejamos, almejamos em pró de algo, de alguém ou de alguma causa. Todas as vezes que leio este versículo, lembro do que Deus fez e faz em minha história pessoal. Esses episódios, onde fui aos poucos sendo lapidado por Deus, foi para entender a bênção que há nessa arte da renúncia, abrindo mão do que desejo por algo superior e melhor do ponto de vista de Deus. Foi aos poucos fazendo parte do meu dia a dia, um processo que foi iniciado há alguns anos. Olhando para trás, vejo que no princípio me comportei algumas vezes como uma criança mimada, esperneando e dizendo, não, não quero abrir mão. Isso foi mudando aos poucos, pela paciência e a graça de Deus para comigo. Nosso Deus é bom e o Mestre que ensina, vindo ao nosso encontro, aonde estamos e nos leva aonde Ele deseja que estejamos. Como diz o Salmo 23, 2, Nosso Mestre Jesus nos ensina o caminho desse imprecedível conceito para que vivamos felizes. Mas você deve estar sempre se perguntando, como é que a renúncia de algo que desejo pode ser bom? E ainda mais, como é que abrir mão do que eu quero muito, e até acredito que é meu por direito, pode me trazer alegria? A bondade de Deus é conceito teológico mais importante de todos e creio ser imprescindível em nossa caminhada. O mal deseja que duvidemos do amor de Deus, principalmente quando nos deparamos com as dores ao redor do mundo e as maldades que são feitas diariamente, diariamente contra as pessoas, animais e a terra. Se não renovarmos nossa imagem de Deus, nossa percepção de quem Deus é, ficaremos patinando em nossas ideias preconcebidas e achamos que temos controle sobre nossas vidas e dos que estão ao nosso redor. Ele, mais do que ninguém, deseja que desenvolvamos todo o potencial que Ele mesmo nos deu. Deus não nos dá o pior e nem quer nos amaldiçoar. Lembremos que a Bíblia nos alerta que nosso coração é enganoso e não só isso, Ele é uma fábrica de ídolos. Quem o pode conhecer? Jesus conhece. Ele sabe de todos esses enganos e ídolos que construímos no decorrer de nossas vidas e deseja nos livrar deles, nos ensinando a deixá-los de lado ou simplesmente identificando-os e cuidando-os para que não nos dominem. É como espinho na carne que temos que manter sobre total vigilância submetidos a Cristo. E sabe por quê? Porque a renúncia nos renova e mostra planos novos, profundos, misteriosos, nos quais não haverá dúvidas que é a intervenção direta dele. Não há alegria sem paz. E essa paz que vem dele é inconfundível e plena. Quem prova essa maravilha começa a aprender a arte da renúncia e o benefício que há em entregar os sonhos e os desejos aos pés de Cristo. E a paz que isso traz. Ela traz alegria, plenitude e vida abundante. Abraça esse desafio e comece a crescer ao invés de espernear e reclamar. Paremos de querer ser os senhores ou senhoras de nossas vidas e das vidas ao nosso redor. Essa é uma das causas de grande estresse em nossas vidas. Quando queremos controlar as pessoas ao nosso redor para que se encaixem em nossos planos. Controlar adoece. Abracemos os benefícios da renúncia e sejamos felizes. Deus é bom e deseja o melhor para nós. Amém, queridos. Esta breve mensagem foi escrita por Lília Gouveia, filha do Senhor, que tem sido usada por ele com suas mensagens. Que o Senhor te abençoe sempre, amada. Muito obrigada.